Passei a vida inteira procurando alguém como você E nunca imaginei que um dia eu pudesse me arrepender Você tão linda assim não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, porque isso aconteceu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente ter a outra em seu lugar Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, vacilou, terminou, porque isso aconteceu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente ter a outra em seu lugar Sinto muita tarde E eu vou ficar aqui Veja a outra em seu lugar Sim, também, segundo dia vai ganhar Cam개 de vez A outra em seu lugar Ante zmniejho até amanhã Sim, também, dela foi